Fala rapaziada, beleza? Se você não me conhece, eu sou o Nando e bora aí pra mais um videozinho do meu canal. Rapaziada, é o seguinte, hoje eu vou fazer um vídeo de daily vlog, sei lá como fala certinho, vou mostrar um pouco aí do meu dia a dia, que estou indo tomar vacina aí contra a gripe e estamos aí nessa febre do coronavírus e a empresa está fazendo essa boa ação, dando uma vacina em geral e tenho que ir lá agora, tenho que fazer um corte também, pagar umas contas, ir na farmácia buscar remédio e resolvi gravar um vídeo aí do meu dia a dia, mostrar um pouco pra vocês como que está nessa época aí de coronavírus. Estamos aí fazendo o home office, trouxemos o PC da firma pra casa, enquanto está acontecendo esse surto aí do corona. Eu não costumo falar muito isso e nem sei se vocês sabem, mas muita gente pergunta o que eu faço da vida. Hoje eu sou estagiário em engenharia de produção numa empresa que faz componentes de carro, componentes automotivos. Aqui de Piracicaba mesmo, eu acho que não vale tanto a pena falar o nome da empresa, enfim. Mas a gente trabalha com peças de automóveis, trabalha na engenharia, faço estágio na verdade, faço engenharia de produção e eu estou fazendo estágio nessa empresa, que é uma empresa bem famosa aí, a gente vende peça pra GM, Fiat, Ford, pra todas as montadoras nacionais, Hyundai, então é uma empresa muito grande, é uma empresa na verdade multinacional, né? Ela é mundial, então tem bastante nome e é isso aí. Esses dias eu fui fazer um passeio de moto e pra quem acompanha o canal sabe aí que eu faço um motovlog, né? E eu perdi a lapela do meu microfone, se você não sabe o que é uma lapela, é aquela espuminha que vai no microfone e serve pra o microfone ser amarelinho, que na verdade ele tá dentro desse negócio amarelo. E isso aí serve pra cortar o barulho do vento, né? É uma espuminha que tem ali e eu perdi. Então eu acho que eu gravei uns sete vídeos pra vocês, só que foi tudo perdido por causa do barulho do vento. Agora eu preciso sair com esse aqui, testar, ver se ainda tá fazendo barulho. Se tiver fazendo, procurar outro jeito. E se não tiver fazendo barulho, vou voltar a gravar motovlog pra vocês. Mas tá foda. Burrice, perdi a lapela do microfone. E antes que vocês me perguntem por que eu tô de boné, é por causa disso aqui. Olha o tamanho que tá esse cabelo. Usava que cortar, não sei se eu corto, se eu deixo crescer. Apesar que deixar crescer é foda, né? Não é todo mundo que curte. Eu curto cabelo grande. Mas, enfim, tá grande, tá tudo lugar fechado. A galera, o lugar onde eu corto cabelo, o colega meu, ele não tá trabalhando também por causa do corona. Então, preciso marcar de lá, cortar o cabelo. Mas por enquanto, tá assim. E vamos usar o boné pra disfarçar um pouco. Levar um álcool gel aqui junto, pra ir passando na mão, que a gente vai passar em vários comércios. Tô com uma máscara no carro, pra se prevenir. Tem que ir só onde eu preciso, tem que pagar as contas e tal. E eu não sei vocês, mas é difícil eu usar álcool gel. Mas quando eu começo a usar, que agora, no caso, é necessário, eu não paro mais. Eu quero toda hora tá passando álcool gel na mão. Hoje vamos de polinho. Não vou pegar a moto, porque como eu disse pra vocês, não sei se meu microfone do capacete tá funcionando. Então, eu não vou arriscar perder esse vídeo. Então, estamos dentro aqui do polinho. Se você não conhece, esse é nosso polo do canal aí, 1.0 Turbo. Modelo top de linha. Deixa eu desligar aqui o som. Antes que o YouTube me desmonetize. Então, nosso polo já tá com lâmpada de LED, extensor de pedal shift, filtro esportivo, escapamento esportivo. Escuta o ronco do bicho. Então, agora, estamos indo na lotérica pagar conta, né? E, mano, sobre esse polo, o que eu tenho pra falar? Que carro foda. Era um sonho ter um carro Turbo, independente se o carro não é tão forte, né? O carro é 1.0 Turbo, mas já é um carro forte. E... Cada dia mais apaixonado por esse carro. Esse carro, no começo aí, como todos os carros, não todos, né? Mas apresentou alguns problemas, já foram resolvidos. E agora aqui é só alegria. Vou falar pra você, eu tô muito contente com esse carro. Esses dias, consegui bater 205 com ele, quilômetros por hora. Num lugar que podia acelerar, claro. E o bichão anda, hein? Tem uma finalzinha aí, legal. Isso tava em quinta, ainda tinha sexta. Mas na sexta ele é mais fracão, né? Você perde bastante potência, né? Quer dizer, o torque dele não consegue empurrar tanto na sexta. A sexta é uma marcha muito longa. Mas em quinta, 205. Você imagina na sexta aí quanto que ia dar. Câmbio ele tem, só falta potência, né? Mas não sei se eu vou mexer tão já nele. Chipar essas coisas, por quê? Porque original eu posso, entre aspas, meter o pé sem dock e não vai dar nada. Chipado, não que chipado ele vai quebrar. Mas você já tem uma garantia a menos, né? E na cidade, não sei. Eu acho esse carro muito gostoso, econômico. E eu tô muito feliz com ele. Então bora ele ir pra lotérica e eu já volto com vocês. Olha lá, rapaziada. Tudo lotado. Me ferrei geral. Fiquei ali uma meia hora. E agora partiu o próximo compromisso. E galera fala tanto, né? Do corona, corona. Mas eu não sei vocês, mas todo lugar que eu vou tá super lotado. Que nem agora ali na... Na lotérica tava lotado de gente. Então, corona, corona, corona. Vai fechando tudo que é lugar. E os únicos que sobram, a gente tem que enfrentar fila. Acaba sendo até pior, né? Enfim. E em outro vídeo, eu tinha falado que o... Que o corona, ele é um... É um vírus que só o pobre vai se ferrar, né? E foi num dos vídeos que eu perdi lá. Que eu falei pra vocês do microfone. Que, na minha opinião, cada um tem a sua. Mas na minha, o que que acontece? O rico, que trabalha na empresinha. No caso, eu também trabalho. Mas eu não ganho bosta nenhuma que eu sou estagiário, né? Mas assim, se eu dependesse daquele salário, eu estaria de boa. Porque eu tava trampando em casa. Ia receber normal. Agora, quem tá lascado é o pobre, né? Porque vai ter que trampar na rua. Tem que ficar parado. Não pode trampar. E é isso aí, né? Então, quem é rico se dá bem. Que já tem suas reservas. Mas quem é pequeno empresário e tudo mais, tá lascado. E eu falo pro céu. Eu tô do lado da turma que é pequeno empresário, viu? Porque rico é... Forgado demais. Os caras tá com a vida ganha. Agora nós, assim, pra ter um salário, correr atrás das coisas, tá lascado, né? Mas enfim. Olha essa aqui, essa outra lotérica aqui. Dá uma olhada, o tanto de gente na fila. Agora a gente vai na farmácia. É, rapaziada. Plano 2 de 3 não deu certo. Não consegui pegar os remédios na farmácia. E agora vamos lá tomar a vacina. Que vacina que é essa? Vacina do coronavírus? Não, não tem vacina para o coronavírus. É uma vacina, acho que de gripe, sabe? O pessoal tá atacando essa vacina em nós. Não sei por quê. Quer dizer, pra não pegar gripe, mas... Enfim, né? E agora bora lá. Do outro lado da cidade. E vamos nessa. Dá uma esticadinha aqui. E isso, furou placa pari mesmo, vacilão. Teve uma galera aí que falou mal, velho. Do barulho do meu carro. Cada um tem sua opinião. E... Enfim, né? Cada um tem sua opinião. Eu gostei pra caramba. Principalmente dos estralos que ele dá. Que é muito da hora esse barulho. Mas, enfim, né? Gosto é gosto. Não acompanha o canal. O que eu fiz? Eu coloquei o difusor. E o difusor, ele tá antes dos dois silenciosos do carro. Silenciadores, sei lá como falo. Então, desce do... Do motor, passa pela turbina, passa pelo catalisador. E depois não tem nenhum outro abafador. Aí o carro fica só o cano. Então, por isso que ele tá fazendo esse barulho. Aí veio um cara aí e quis tirar eu. Falou, ah... O barulho do seu carro parece o Monza véio do meu pai. Vou falar o quê? O cara falou... O cara tem um Monza... Que ele mesmo disse que é um Monza véio. Tá falando do meu carro? Só que a diferença é a seguinte, ó. Se eu apertar esse botão, ó. Acabou o barulho. E o seu Monza véio? É foda que quem grava pro YouTube tem que estar disposto a ser pra ouvir opiniões e xingamentos, né? Como eu disse, cada um tem a sua. O foda é que o cara vem querer tirar. Aí é foda. Aí a gente é humano, né? A gente também dá suas respostas aí de vez em quando pra comentários... Pra xingamentos e comentários fodas aí. Então... É complicado. Quando você faz um bagulho legal, as pessoas não vêm te elogiar. Mas faça um negócio diferente e veja o quanto de crítica que você recebe. Tudo que você fazer que é bom, ninguém vem te parabenizar. Mas faça alguma coisa errada pra você ver. Coloquei aqui no manual. Vamos dar uma troca aqui, ó. Olha que barulho louco. Geralmente, de terceira pra quarta, o carro não faz. Não sei porquê. Ali tem um pontilhão. E eu vou tentar... Trocar de marcha debaixo dele. Pra gente ouvir os estouros. O pontilhão é aqui. Vamos ver se dá pra ouvir os estouros legais. É como eu disse. Cada opinião... Cada um tem a sua. Mas eu gosto pra caramba. Pra mim o bagulho é louco, tio. É louco. Bom, galera. Então eu posicionei aqui o celular no suporte original do carro pra celular, né? Então eu posicionei ele aí. Tô indo lá na empresa. E lá, pelo que eu entendi, vai ser um esquema tipo drive-thru. Sei lá como que fala. Direita, palavra. Mas a gente vai chegar no próprio estacionamento e vai tomar a vacina dentro do carro mesmo. Então é bom que não vai nem precisar descer. Então bora lá. Na minha cidade colocaram radar até antes das curvas. Na saída da cidade. Ô prefeito de Piracicaba. Dá uma atenção nesse lugar, pelo amor de Deus. O que é isso? Então estamos chegando e agora vocês vão ver o pior asfalto da cidade. Eu não sei por que ninguém nunca recapiou esse lugar, já asfaltou. Mas dá uma olhada nos caroços que tem nesse lugar. Ô lugarzinho desgraçado. Aqui os carros zero vai se desmontando inteiro. Um ano andando aqui, os carros já vai tudo começando a fazer barulho. Acaba com o carro. Bom, rapazes, então chegamos aqui na empresa. Vamos ver como que vai ser o esquema aqui. E eu já volto com vocês. Aí galera. Então, aplicada aí a vacina. E ganhou um ombro de Páscoa. Não vou mostrar aqui muito porque... Mostra a empresa. Não quero que mostre. Rapaziada do céu. Quando eu falo que... Dá uma olhada no tamanho desse buraco. Se você vem de moto e cair com o pneu da frente aí, você capota, eu acho. Depois a gente fala... Muita gente fala que a gente é exagerado, mas mano, olha o tamanho desses buracos. Quer ver? Olha o tamanho disso aqui. Dá uma olhada nisso. Pirascaba tá foda, cara. Tá foda. Então é isso aí. Pegando aqui a rodovia rumo à minha casa. Ó, o negócio dá... Deu 120 em terceira. E nego ainda fala que o carro é fraco. Ah, pelo amor de Deus. Rapaziada, na hora de aplicar a vacina, eles tacaram muito... Como que eu posso explicar? Não sei se é assim mesmo que aplica. Mas tipo, eles tacaram assim, ó. Na... Como que eu posso explicar pra vocês? Pera aí. Eles não tacaram de lado. Vamos supor, se aqui fosse meu braço. Eles não pegaram e colocaram assim. Eles tacaram de assim, ó. Você tá maluco, velho? O bagulho tá doendo pra caramba. E o braço tá até formigando. Sei lá se é normal isso. Tomara que seja. Aí, galera. Último semáforo aqui antes de chegar em casa. Vou tentar dar uma... Só uma puxadinha. Sem passar dos limites de quilometragem, de velocidade, né? E... Só vou dar uma puxadinha aí pra vocês ouvirem mais um pouquinho o som. Esse som maravilhoso. Vai, primeira. Segunda. Terceira. E... Chega. Tirei o pé pra não passar da velocidade permitida aí da via. Ó, reduzida. Então... É isso aí. Polinho em ação. Vai, mais uma então. É forte. E, galera. Eu tô pra gravar com um amigo meu. Ele tem um Golzinho Turbo. Eu andei no Golzinho. Ele tá com 220, 210, 220 cavalos normal. E... 280, quase 300 no booster. O bicho anda demais, demais, demais. E eu tô doido pra gravar com ele. Só que tá faltando tempo, oportunidade. Mas deixa muito nos comentários se vocês querem. E deixa muito like. E aí a gente vai dar um jeito e marcar de gravar. E eu trago esse conteúdo pra vocês. Aí a gente pode fazer o Polo versus o Golzinho. Lógico que eu vou perder. Mas a brincadeira a gente não perde, né? Então é isso aí. Carro guardado. Galera, cheguei agora em casa então. Então vamos finalizar esse Daily Vlog. Acho que é um dos primeiros Daily Vlogs aí que eu fiz no canal. Não lembro se eu já fiz algum outro. Mas esse eu vou já jogar como Daily Vlog. Primeiro que eu acho que eu fiz. E eu espero que vocês tenham gostado realmente, de verdade. E se você gostou... Eu sei que é chato a gente ficar pedindo like e tudo mais. Mas assim, é uma forma de vocês ajudarem. Não só o canal. Não só eu, quer dizer. O canal. Por quê? Porque vocês deixando like, vocês ajudam o YouTube a entender que meu conteúdo é legal. E ajudam compartilhando com outras pessoas. Dessa forma, quanto mais view a gente tem, mais a gente se incentiva a gravar mais e trazer mais conteúdos. Então galera, quem gostou, se puder dar essa força aí pro canal, deixe o like. Se você não é inscrito e quer se inscrever, se inscreva. Que a gente sempre vai estar trazendo novidades do carro, de moto, viagens e muito mais coisas. E é isso aí. Então, até a próxima. Falou, valeu, é nóis e fui!